Nós vamos precisar de uma banana, essa banana pode ser uma banana prata, pode ser banana d'água, pode ser banana nanica, tá? E aí fica a critério de vocês. Vamos amassar essa banana bem amassadinha. Quem gosta de pedacinhos, não precisa amassar tanto, mas se não, amassa bem amassadinha, tá? Eu gosto dela bem amassadinha. Então vocês amassam, depois que amassar bem a banana, nós vamos colocar dentro de um bolzinho, né? E vamos aí colocar um ovo. Vamos colocar um ovo, esse ovo meu é um ovo grande. Nós vamos bater bem esse ovo com a banana. Gente, é rapidinho. Sabe quantos minutos leva no micro-ondas? Dois minutos e meio é o que levou para poder ficar pronto. Ficou maravilhoso. Então depois que vocês baterem bastante, eu gosto de bem batido por causa do gosto do ovo, né? E agora nós vamos colocar uma colher de sopa bem cheia de cacau. Gente, sabe o que parece depois de pronto? Parece com brownie. Não parece, Arthur? Parece mesmo. Fica molhadinho. Da gente que a gente gosta. Hum, delicioso. E não precisa de açúcar, né gente? Coisa boa. Você fazer esse lanchinho para o café da manhã sem precisar consumir açúcar. Maravilhoso, né? Então, e depois que a gente colocar o cacau, nós vamos colocar uma colherzinha de café rasa. Bem rasinha de fermento. Coloca uma colherzinha de fermento. E vamos, eu usei, você pode usar uma xícara, tá? Uma xícara grande. Mas eu como eu achei que deu muita coisa, achei que a banana foi muito grande, eu coloquei naquelas vaselinhas de caldo, aquelas cumbuquinhas. Então, peguei uma cumbuquinha daquela branca, untei com um pouquinho de óleo e despejei o conteúdo, né? A nossa massa nessa cumbuquinha. E depois disso eu levei para o micro-ondas para assar por dois minutos e meio, gente. Estava prontíssimo. Ah, e eu peguei também um chocolatezinho granulado e coloquei no meio. Mas eu acho que esse chocolate não é muito dos bons, não. Porque não ficou tão derretido, não. Mas se você tiver o melhorzinho aí, coloca. Pode ser meio amargo, tá? Coloca e vamos para o nosso café. Faça aí o seu chá ou o seu cafezinho pretinho, ou um cafezinho com leite. E é o lanche, gente, que eu deixo para vocês hoje pela manhã. Tenho certeza que vocês vão amar. Né, Arthur? Com certeza. Eu amei e com certeza vocês também vão, porque fica muito bom. E ficou fofinho? Ficou. Molhadinho? Daquele jeito. E aquele chocolatezinho no meio? Faz outro agora, de tarde? Vou fazer, gente. É muito fácil, né? E saudável, não é mesmo? Ó, beijo para vocês e até a próxima dica para o café, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto